Música Fala ai galera, tudo bem com vocês? Zao na área e desta vez pessoal Eu estou começando esse vídeo aqui Assim, com essa imagem mais centralizada na tela É porque eu fiz esse vídeo com o Pati Então a gente combinou de fazer a intro na edição Fazer aquela paradinha muito louca Por isso que eu estou aqui fazendo essa intro Muito louca aqui, como se eu estivesse No futuro do futuro, voltando para o passado Algum negócio muito louco assim, só falta os carros voarem Tô certo? Que nem no De volta para o futuro, mas é isso ai pessoal Espero que vocês curtam o vídeo É o primeiro vídeo que eu faço com o Pati Então eu tô meio com vergonha assim É aquela coisa normal, todo ser humano É assim, a não ser que você seja um cara Totalmente sem vergonha e você seja Ator de Hollywood, certo? Então, bom vídeo a todos Ó, seguinte Tô aqui com o Zéu E depois ele vai gravar a intro dele, fudir com ele É isso mesmo, o Zéu, tudo bem amor? Fala aí, Pati Cada um que se vire, né? Essa é a vida O Zéu tá aqui pra gravar comigo a missão Na moita Do GTA, do Lowrider Essa é a fita E o mundo vai ser louco Peraí, deixa eu só Eu vou colocar uma musiquinha de fundo pra nós, Zéu Porque quando eu abaixei Eu abaixei muito o volume do jogo, tá ligado? Aham O nome dessa missão na moita Pode querer dizer muita coisa Muita coisa Ó, que roupa, que roupa Ai meu Deus, eu não sei que roupa Troca aí, troca aí, troca aí Tem muita roupa boa Olha, eu vou de Zéu Eu vou de Zéu Eu tô de Zéu, caralho Isso é muito só roupa, mano Não, mentira Eu não vou de volta Muito só roupa Eu não sei por quê Lá no workshop eu tava mais ou menos assim Quando eu te vi Tava, não tava Pois é, eu conheci o Zéu no meu workshop É verdade, bom falar Na verdade eu já conheço o trampo do Zéu Ih, caralho Eu não vou conseguir escutar Que merda, o meu jogo abaixou muito o Zéu Por causa do Skype Não dá pra ouvir o que ele tá falando Vamos dublar? Dublo lá, Marzel Faz a sua parte, velho E aí seus cuzão Chegaram aqui na parada Tá, a gente tava tendo uma conversa Vocês não tão ouvindo Porque eu tô gravando com o Zéu pelo Skype E ele abate o número do jogo Tá, é isso aí E aí tá no canal do Zéu O link do Zéu vai estar vendo Aliás, Zéu, sabe que você tá convidado Pra cobrir meu canal Na minha viagem, né? Na patifaria? Você quer dizer? É, você tá muito convidado pra me cobrir na viagem Ah, cara Eu estou muito esperando sua ajuda Porque eu tô fudido Beleza Vai ser uma honra É, depois a gente conversa direitinho aqui em off Como vai funcionar Mas tem a ciência de que você vai trabalhar pra caralho Essa é a real Eita, vou virar um escravo, então Um escravo, velho Essa é a intenção Escravizar você Desculpa Tá certo Tá dando pra escutar o ódio no seu vídeo aí? Ou não? Não Não, eu tô ouvindo o Lamar Porque eu tô com o headset ligado aqui no console também Que merda Minha gravação tá mudo, velho Ó, entra no canal do Zéu aí Que você também pode assistir a mesma coisa que você tá assistindo aqui Só que a visão dele Que é muito melhor que a minha Fica a dica A minha aberta é só não fazer feio É só não morrer no seu vídeo Beleza Eu quero esse carro aqui, Zéu Desculpa Esse tá muito legal Eu pensei que eu ia estar com o meu Loire aqui, pô Eu tô nele todo bonitão Você gastou 500 mil no carro Tipo isso Vamos lá Vamos Caralho, que da hora, tio Ih, mas eu tô todo torto Tá todo torto aí Você viu como é? Você sabe pular já com o carro nessa bagaça aqui? Já Dá pra pular muito mais alto que isso? Então, só se ele tiver lá com aquela hidráulica cabulazona, né? É, que custa 500 mil dinheiros do GTA É Tá maluco, velho Eu fiquei putaço quando eu vi o preço do bagulho Eu acho que dá até pra ver Eu fiz um vídeo tendo um carro Eu acho que ele vai antes desse Ih, mano, eu fiquei putaço Dá pra ver na minha cara que eu fiquei muito puto Que ele não dá pra tunar Não, que nem eu te falei antes Eu vi o preço dos carros Aí eu, caramba, valeu Rockstar Tá muito barato isso aqui Aí eu comprei todos Aí depois eu vi ver o preço da tunagem Esquece Não, detalhe, tem um carro lá só Que custa 200 mil Eu falei, ah, foda-se Nem vou comprar esse carro, tá ligado? Eita Olha aí Olha aí Lowrider dançando O que a gente tem que fazer? Eu esqueci um detalhe O quê? Lowrider tá no talo E ele não pode subir em calçada Ah, tá Você viu eu voando ali? Eu vi, eu vi você dançando Seu carro passou uma pirueta ali, velho Olha o carãozé Vai dar muito certo isso aqui Ai, tem um bubble head no meu carro Tem no seu também? Tem, tem Deixa eu ver qual que é Coloca a primeira pessoa É Eita, porra Ué Por que tem polícia atrás da gente? Mas eu não tô sacando Ué Você foi vice Ué A gente ficou falando aqui É, a gente não viu o que tinha que fazer A primeira vez que eu tô fazendo Eu não manjei, não Eu também não A gente foi burrão Claro, vamos nos concentrar, Zé Eu vi vários Eu vi que a gente já tá com um marquinha de procurado E eu vi que a gente tem um lugar pra chegar Mas não dá pra seguir o GPS, então Beleza É A gente pode ir no mesmo carro? Não, né? Tem um carro separado Entre um Lowrider Tá É muita hora Esse carro tá da hora pra caralho Eu queria pegar aquela van Ah, dá pra elevar a suspensão Ah, eu também queria Tô na van, velho A van Tu enche ela de som O negócio é cabuloso Eu comprei a van Só que aí acabou o dinheiro no voodoo Aí eu falei Ah, quer saber? Tinha quieta essa parada aí Olha os carrão Olha que da hora Olha isso aí, Zé Olha aqui, olha aqui, Batif Uh Que da hora Como faz isso? Vai no menu de interação Tá, calma Menu de interação Parece aquele filme Carro e caos lá Quando o carinha começa a abrir as portas Que da hora A porta do veículo Todas? Nenhuma? Todas? Funciona? É, coloca todas Dá pra você abrir uma por uma também A gente precisa sair andando assim Olha Caraca, que da hora, tio Caraca, que louco Isso é muito legal, sério Tá, agora fecha todas Vai, abre todas Caralho, parece um pavão Perdi a porta, mano Aqui, ó Pera, pra onde a gente vai? Pela frente? Vamos pela frente, vai Tá, ó, chega na negociação sem serviço pelos policiais Tá Beleza, agora vamos prestar atenção nisso Porque o negócio é cabuloso mesmo Tá, ele mandou eu abrir o mapa aqui pra ver a polícia Beleza, tem uns poucos policiais A gente só vacilou, velho Porque é mó fácil o bagulho Ó, tem uns policiaizinhos ao redor aqui Mas a gente vai dibrar eles Deu fechado, tio Eu não tô com estrela, não Mostrou que você tá com estrela É estranho Ah, então Eu tive a impressão de tá com estrela Mas não tá mesmo, não É só porque aparece os policiais no radar, tá ligado? Aham Eu vou seguir o Zé Porque o Zé manja muito pro rolê Eu sou burrão, tio Ó, tem um carro na nossa esquerda aqui Ai, meu coração Aliás, péssimo, né Tô aqui falando que você manja muito Mas quem foi visto na última missão foi você, velho Então Coisa não tá tão ruim pra mim É Eu saí na frente e deu pão Mano, aqui é o caminho Eu acho que a polícia me viu Porque eu capotei o carro e eu voei a uma altura de dois metros ali Nem chamei atenção, né? Eles te viram no céu Eles falaram, mano, o que é aquele carro voando ali? Vamos nos investigar Com as portas abertas Só faltava isso Deixa Eu quero abrir tudo aqui de novo Vou abrir tudo Ah, não consegui abrir Tem polícia ali Ah, tem polícia aqui Tem polícia aqui Vamos ver se eles vão virar Senão a gente pega um desvio, alguma coisa Aí, virou Virou? Já é Foi o seguinte, ó Vou agir de maneira inconspicua Ah, não dá pra abrir Meu Deus Eles tão vindo pra cá de novo Meu Deus Ainda bem que você viu Porque eu tava brincando E já abriu as portas aqui Vai pelas quebradas Vai pelas quebradas Boazel Olha que da hora Ô, mano Isso aqui tá muito de jetassando, Andres Caralho, que da hora Tá, e eu tunei o meu lowrider Ao estilo aquele lowrider que tinha de jetassando Vocês lembram um pretinho que tinha os foguinhos do lado? Lembro, lembro Puta que da hora Então Caralho, que louco Eu fiz o meu estilo voodoo dos, dos, dos Da Groove Street Vamos sair daqui Acho que não é uma boa escolha, não Dá um ré Volta, 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 filho Caralho, os caras cercaram a região aqui, velho Ih, peraí Isso, dá pra vir aqui, ó Vem aqui, vem aqui Se liga, ó Se liga, dá pra meter o louco aqui Mete o louco, Zé Peraí, eu tô virando O céu é mais rápido que o meu Isso aqui é mais pesado Ai, meu Deus Pera, agora ferrou Porque agora eu tô cercadaço Nossa, vem pra cá, vem pra cá Tem uma quebrada aqui, ó Vem pra essa quebrada aqui, ó Vem pra essa quebrada que dá Ah, não, não, não Não, não, não Não, não Aí, boa, deu Vamos, 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 vamos Uh Boa, garoto Aí sim, viado Cê é louco Deixa eu parar de gravar aqui Que já deu pra fazer thumbnail Eu também faço isso É, pô, eu vi Na real eu roubei isso de você Eu vi no seu vídeo Eu vi no seu vídeo Eu vi que você tava gravando Olha que safado Pera, pera Ai, meu Deus Não vira, não vira, não vira Não vira, não vira Virou Sai daqui, sai daqui Corre, cacete Ai, meu Deus Esse carro é muito lento Socorre, mas Ai, só Ai, meu Deus Não, não, não Corre, coisão Tá vindo pelos dois lados Ah, eu vou entrar aqui mesmo Boa, garoto Nossa, tem que dibrar a polícia Tá difícil Calma que você conseguiu já Foi bem, foi bem Ah, não me veja Ih, caralho Tem uma outra polícia Bem perto de você aí, mano Ai, o trem Filha da puta O trem me travou Ah, mas a polícia virou pro lado errado Já é Pior que tem duas Não, não dá pra virar aí na sua direita Peraí, peraí Eles não me observaram aqui Esse carro é muito baixo Ele não sobe escada Ai, que merda Não, mas levanta Usa a suspensão Segura o X e pressiona o analógico esquerdo Aí vê se vai Tá, tá Levantou Vamos ver se vai rolar Ah, não Eles saíram Ih, rapaz Cuidado Tem uma aí bem perto de você, mano Eles estão vindo em minha direção Eu vou ter que correr Corre Beleza, acho que agora dá pra me ir Dá Vou tentar te alcançar Aqui no meu radar A polícia que tava aí com você sumiu, velho Então eu não consigo mais enxergar Pô, isso aqui é a maior polícia ladrão Né, caraca Deve ter uns coreanos Ó, já tô chegando já Depois vai faltar você, eu acho Não, já era Tô aqui colando você já Demorou Deu pra dar aquela escapadinha Vai dar merda Tem uns coreanos aqui Marcou eles com uma bolinha azul no mapa Mas certeza que vai dar merda Deixa eu esperar você aqui Pra gente fazer uma entrada de luz Cara, merda de gravar com a Canon A bateria já tá indo pro saco Não Fica a bateria Ô, sabe o que eu tinha na minha Canon? Qual Canon que é a sua? É a T5i Ah, tá Não, na T5 eu nunca achei Na T3 eu tinha um negócio Que eu ligava a bateria direto na tomada Nossa Aí era da hora, velho Que aí não acabava nunca Mas também assava a câmera Ó Eita, se liga aqui Você é louco Chegar no estilo aqui Ó, chegamos Negociação O que vai rolar aqui? Espere seu parceiro Eu tenho que parar do seu lado aqui Eu errei o lado Acho que a gente vai vender esses carros, mano Podia dar uma grana isso aqui, né? Pelo preço de tuning dessa porra É, se bem que o carro não é nosso Espere até os compradores, tá? Vai dar muita merda, mano Belos carrinhos O meu tá sem a porta Mas tudo bem Vou marcar você Um snap magic em Seul Mano Ih, vai dar merda Agora é tiroteio, hein? Ó lá, ó lá Eita, cuzão Já era Dentro do carro mesmo Também, porque a gente é gangsta, rapaz Caramba, na cabeça Puta, eu queria gravar isso aqui Deixa eu ver se consigo colocar pra gravar Dá tempo Caralho, tem uns caras em cima do telhado, Zéu Meu Deus Eu acho que a gente tem que sair do carro e pegar cover em algum lugar Senão não vai rolar Você tá morrendo? Não, tá de boa aqui ainda Eu também tô de boa, não, tô tranquilo Tá danificando o carro dos coreanos Foda-se eles Aê Ih, do outro lado Uts Os coreanos não atira, cacete Os caras tão de boa, ele de pé não atira Ai, ai Tô vivendo muito tiro, véi Na moral Você tem colete no inventário? Não Não, não, mas tá de boa, tá de boa Tô vivão A gente tem uma vida também Aê Ó, em cima do teto, em cima do teto Ai, você é louco, mano Caraca, velho Eu tô me sentindo no GTA San Andres matando bala Ó, atrás da gente, atrás da gente O cara tá me derrubando, viado Nossa, essa missão é muito boa Caraca, tio Eita, nunca matou Vem mais um monte Pior que os caras vestem tudo igual, né Eles são realmente os bala É, velho Isso que é mais legal Isso é muito GTA San Andres Só faltou aqueles carros roxão Cabuloso É, é verdade, né Que os carros do GTA San Andres É muito chamativo, mano Tipo na primeira missão, né Matamos? Você pega o carro roxo dos balas muito louco É, aquele carro que a gente pega na primeira missão aqui Foi muito animal Ih Ih Deu merda? Falhou? Ah, não, deu certo Não Só faltava O cara Ah, não Fudei o carro Levou tiro Os caras não querem comprar carro Com marca de bala Ia ficar putão, mano Nossa, meu orgulho de estar estiloso Ah, que cuzão, velho Pô, eu não tava com tanta esperança Pra essas missões aí, não Mas tá realmente boa Tá da hora, mano Tá meio que um A gente tá meio sentindo no GTA San Andres Eu gosto disso É Dá aquela nostalgia E tem uma buzina Com o toquinho do GTA San Andres Tem? Aham Caraca, eu não vi isso, velho Se a gente terminar aqui a missão eu te mostro Você vai pirar Aê Carai, garoto Bom, galera É o seguinte Eu vou jogar um pouquinho mais o Zé Talvez a gente grave mais alguma coisa O canal do Zé tá aí no topo da descrição Entra no canal dele Se inscreve lá O canal do Moleque é muito bom mesmo Obrigado, viu, Zé É nóis, mano E obrigado pelo convite Porque eu também tô no seu canal Eu acho Tamo junto, Paty S2, cara Aquela troca lá de canais Coração Tamo junto Beijo na bunda de vocês É nóis Fui Falou